Queridos amigos que acompanham o canal, antes de mais nada, pessoal, desculpem aí já começar a semana, o primeiro vídeo falando sobre isso, o desemprego bateu recorde e essa não é a pior parte da notícia, não é aí um título nosso, pessoal, exatamente é o título da matéria do maior canal aí de finanças do Brasil, que é o InfoMoney, então vejam aí esse gráfico realmente incrível também, população ocupada em milhões de pessoas, uma queda vertiginosa, então vamos falar sobre isso, mais uma vez, perdão aí, temos que falar, não é? E antes, vejam aí, pessoal, que gráfico bacana, a correlação aí, 90 dias, ouro, S&P e bitcoins, que legal, né gente? Então, muito bacana mesmo, mas trouxemos aí apenas para falar o próximo curso que vamos fazer, exatamente ali na comunidade de dados, montar ali matrizes de correlação, pois muitas pessoas falam sobre correlação e não entendem exatamente o que isso significa, então vai estar muito legal, enquanto isso, né, façam aí o curso tanto introdutório, explicando o que é a análise preditiva, dentro do contexto de inteligência artificial, quanto o nosso curso principal, já com a implantação de um modelinho aí, né, na comunidade de dados, então está realmente muito legal, muito obrigado a todos aí que já entraram, o pessoal está participando bastante, e para quem quer o desconto, basta entrar na nossa comunidade, tanto no WhatsApp, uma comunidade interativa, quanto no Telegram, apenas de leitura, e também o nosso querido Patreon, canalzinho pago ali de finanças, apenas com conhecimento, uma vez que não fazemos indicação de compra ou venda de ativos e valores mobiliários. Está certo, pessoal? Esse Patreon dessa semana está realmente muito legal, fizemos uma análise aí profunda sobre todas essas questões que estamos passando aí com o Guedes, com o Bolsonaro agora, né, trazendo aquele ministro ali para o STF, que coisa, né, gente, então quais são os impactos disso, vamos falar brevemente, né, isso nesse vídeo, mas realmente está muito legal. Maravilha, pessoal, antes, né, apenas aí uma brincadeirinha para ficarmos tranquilos, vejam aí os presidentes, né, do mundo inteiro, até o Putin, hein, até o Putin, né, fazendo carinho ali em um cachorro, não é mesmo? Enquanto isso, o presidente daquele grande país asiático batendo aí um rango, né, pessoal, com quem diga aí, né, que pode ser, inclusive, um canino. Acho que é mais provável na Coreia do Norte, né, lá não sei se é tanto assim também, mas trouxemos isso, né, pessoal, para a reflexão também, que coisa incrível, tantos, né, partidos aí progressistas almejam a liderança desse país, quando exatamente esse país é o primeiro que suprime todas as liberdades, é contra todas as iniciativas progressistas, então, como se pode, né, explicar uma coisa dessa, é uma das grandes hipocrisias da nossa época, pessoal, que coisa, Deus nos livre, né, lemos aí numa revista, grande revista, né, brasileira, como teria sido bom, olha só, né, América, como um todo, ter sido colonizada por esse país asiático ao invés dos europeus, gente, dá para acreditar numa coisa dessa? Quando eu li, realmente, eu falei, acabou, né, acabou, pode fechar, não tem como a coisa ficar pior, realmente. Maravilha, pessoal, mas é só uma brincadeira, né, vamos aí agora ao que importa, vejam, essa notícia vai totalmente ao encontro, então, do que a gente falou aí no Patreon essa semana, Heleno defende flexionar leis por causa de gastos com pandemia, ixi, falei o nome aí, paciência, claro que está, claro que essa conta vai chegar, e claro que vamos ter que flexionar alguns instrumentos legais para fazer face a isso. Gente, uma das questões, né, que a gente comentou aí no Patreon no final de semana, semana, todas as políticas do Paulo Guedes, né, são completamente aí de esquerda, então, a questão de baixar juros na porrada, todos os governos aí, Dilma, Lula, né, sonhavam em fazer isso e não tiveram coragem, a Dilma chegou ali seis e meio da Selic e já quase quebrou o país, estamos aí a dois por cento, a questão de aumentar, né, todos as contribuições sociais aí, também é uma coisa que os partidos de esquerda sempre almejaram, uma renda mínima, a única coisa realmente que está faltando, né, pessoal, tirar, então, o teto de gastos, né, então, o próprio Paulo Guedes já falou sobre isso, o Bolsonaro já falou, agora o Heleno está falando, então, abertamente, se isso acontecer realmente, né, pessoal, aí é ver o dólar batendo dez reais mesmo e não tem o que fazer, paciência, tá certo, gente, então trouxemos isso, pois isso é muito importante, né, dentro dessa análise que vamos fazer, então, do desemprego, vejam aí, exatamente assim está a matéria, o desemprego bateu recorde e essa não é a pior parte da notícia. O recorde, então, de desemprego é uma notícia extremamente negativa, mas não reflete toda a ruindade, olhem só, hein, nem sabia que essa palavra existia, eu já até falei no passado, mas pensava que era incorreta, né, do cenário, incrivelmente, a situação é ainda pior do que aparenta, olhem só, gente, os números divulgados pelo IBGE no último dia 30 mostram a taxa de desemprego em valor recorde. Na atual série, então, do PNAD, PNAD, né, continua iniciada em 2012, a taxa de desemprego alcançou o seu pico histórico no trimestre, encerrando em julho, então, 13,8%, pessoal, o gráfico abaixo mostra exatamente esse fenômeno, com a linha azul no maior patamar já registrado. Então, quem se lembra, hein, pessoal, há pouquíssimo tempo aí, na época exatamente que a Dilma foi empichada, né, o mercado aí deu mais um voto de confiança para o Temer, realmente, ele até começou a fazer algumas mudanças, né, os empresários voltaram a investir, e aí demorou pouco, né, nossa, quem se lembra aí do famoso Joe Wesley Day, fizeram ali a gravação, dando um checkmate nele, e aí o mercado cambaleou de novo, todo mundo perdeu novamente a confiança, e aí só quando o Bolsonaro voltou, né, com o nome aí do Paulo Guedes, exatamente o que a gente acabou de falar, seria um cara, né, liberal, exatamente para fazer a economia andar, e nunca foram, né, implementados tantas diretrizes de esquerda, então, aí está, e aí, óbvio, né, veio o problema aí da contaminação, e jogou a coisa para o limbo de vez. Então, realmente, é incrível, nós não tínhamos, né, essa visão que estava pior do que naquela época da Dilma, pois, realmente, era um tempo muito difícil. E o mais difícil, né, pessoal, que é exatamente o que a gente sempre fala, então é muito curioso ver aí numa matéria da InfoMoney, o tombo no mercado foi muito maior do que parece, olha só, hein, gente, a InfoMoney falando isso, mesmo que a economia melhore o que está ocorrendo, mas é assunto para outro texto, a taxa de desemprego deve seguir crescendo por mais algum tempo. A retomada do PIB depende da retomada do emprego por motivos óbvios, será muito difícil retomar, então, o crescimento com um número tão significativo de trabalhadores sem emprego. A taxa de desemprego ou de desocupação, segundo o nome oficial, não reflete a ruindade do cenário, porque representa apenas a parcela da força de trabalho que está procurando emprego, gente, ativamente, mas não conseguiu encontrar. Um adulto que está sem emprego e desistiu de procurar, ativamente não está na força de trabalho, portanto, também não conta para a taxa de desemprego. Gente, vamos lá, né, o nosso cursinho aí, tanto o básico quanto o avançado, avançado não, o modo principal, o avançado ainda vamos fazer mais para frente, a gente fala muito sobre isso, né, pessoal, a importância, então, de saber entender os dados, de não ver com viés, meu Deus, né, gente, quem será que é o iluminado que teve essa ideia de se você não está procurando, então você não faz parte, né, da força de trabalho, como assim, cara, como assim? Então, se um cara está ali, né, de boa com seguro desemprego, por exemplo, ele não é considerado um cara desempregado. É inacreditável, pessoal, talvez, né, tenham já alterado, inclusive, esses índices, prevendo, né, essa grande desgraça aí que ia acontecer, não apenas agora, mas desde a crise de 2008, e mudaram, mas simplesmente, né, a gente não faz aí o menor sentido. Vejam só, o gráfico abaixo mostra a taxa de participação na força de trabalho, isso é, o percentual dos adultos que tem emprego ocupado ou está procurando ativamente desocupado. Depois de flutuar entre 61% e 62%, durante vários anos, a taxa de participação desabou repetidamente, repentidamente, chegando, então, a 54,7%, o menor valor já registrado. Que coisa, né, mesmo com esses subterfúgios aí, a gente vê um gráfico horroroso como esse. E aí, para entender melhor, então, a taxa de desemprego é uma divisão, o contingente total de indivíduos desocupados, olha aí, que procuram emprego ativamente, mas não encontram, dividido pela força de trabalho. Como muitos desistiram de procurar emprego, o aumento na taxa de desocupação não se explica por um aumento no número de desocupados. A grande mudança, né, ocorreu no denominador, a força de trabalho que diminuiu. Então, aí tem uma tabelinha, pessoal, muito legal, mas aí tem muitas informações, né, só para a gente dar uma boa resumida. O incrível, realmente, aí é a força de trabalho, né, pessoal. Vejam que de maio, junho e julho, passou aí de 106,2 milhões para 95,2 milhões. Uma queda de 9 milhões. E os ocupados, realmente, né, que caíram aí 13,6 milhões, gente. Que coisa. E fora da força de trabalho, 14,2 milhões. Então, que coisa, gente, que malabarismo que o cara sai, então, do emprego, mas ele não quer procurar e ele não entra nessa taxa de desocupados, desempregados. E aí, só para fechar, então, com o desemprego alto por mais tempo, surge um desafio para a retomada econômica. É óbvio, né? Como os trabalhadores produzem a riqueza expressa no PIB, a economia deve crescer menos num cenário de grande ociosidade, no mercado de trabalho. Não me diga, né? Então, quer dizer que se muita gente não estiver trabalhando, isso vai afetar o PIB. Olha só. A tragédia que vivemos durante toda a década de 2010 deve se prolongar até o início dos anos 2020. Essa dinâmica também é relevante nos debates sobre a volta da inflação. Olha aí, bingo, hein, gente? Bingo. Com o mercado de trabalho parado, a pressão por aumentos salariais tende a ser menor, de modo que a inflação não parece um problema tão provável no horizonte, que era o que os Henrique Meirelles da vida diziam. Esse cenário pode mudar caso o governo abandone a agenda de ajuste fiscal, como tem sido especulado. Fortemente especulado, eu diria, né, gente? O recorde de desemprego, então, é uma notícia extremamente negativa, mas não conta a pior parte da história. Incrivelmente, a situação é muito pior do que aparenta. E vamos lá, né, pessoal? Não dá realmente para entender como que é InfoMoney, né, um canal aí que sempre bomba, que a Bolsa está maravilhosa, que os fundos imobiliários, né, são a jogada do século e aí, sem querer, falam uma verdade como essa. Tá certo, gente? Então, vamos ficar muito de olho nisso. Isso realmente é algo que pode entravancar de vez a economia e isso não está expresso, mais uma vez, no valor das ações. No momento que chegar, né, essa conta, realmente vamos ter uma queda muito pesada. Maravilha, pessoal. E aí, para fechar, né, gente, sempre trazemos aí um off-topics, vejam que coisa maluca. Então, o Twitter suspendeu a conta, né, da virologista daquele grande país asiático, que afirmou que o bichinho foi feito no laboratório daquela cidade lá. Gente, como pode uma coisa dessa? Em que mundo estamos vivendo? Quem acredita aí que tudo é teoria da conspiração, infundada. Vejam bem que a gente sempre fala, né, pessoal? Uma coisa é falar que tudo é teoria da conspiração, outra coisa é pegar qualquer capa da The Economist aí e sair prevendo o futuro, né? Não confundam alhos com bugalhos, não é mesmo? Como dizia a minha vozinha. Mas que coisa fica cada vez mais claro, né, pessoal? O que realmente é verdade são essas contas que o Deep State vai lá e cancela, né? Vejam que essa virologista, ela apareceu inclusive em grandes redes brasileiras, né? A Jovem Pan fez uma entrevista com ela e aí, como ela realmente está dizendo algo muito importante, né, que iria afetar profundamente as relações aí, eles simplesmente derrubam a conta, gente. Que época que estamos vivendo. Então, quem fala em ditadura, né, pessoal? Pelo amor de Deus, nunca nos esquecemos também aquela conta que a gente segue, né, o Zero Head ali no Twitter, assim que saiu, né, todo esse problema e eles falaram que exatamente isso, né, que devia ter havido uma manipulação ali nessa cidade, eles também no mesmo momento foram, né, tombados aí a algo realmente inexplicável. Que coisa, pessoal, que coisa. Enquanto isso, né, os grandes grandes mídias aí do Brasil dizem que isso daí é pura teoria da conspiração, realmente tem gente, hein, pessoal, que ainda acredita aí que a culpa é do Batman, né, pessoal? Um morceguinho ali. O Oz, hein? Poxa, o Oz deve ter, né, gerado então alguma gripe aí também, porque ele mordeu o morcego e não deu problema nenhum. Mas que papagaiada, né, pessoal? Imaginem quem acreditou, quem ainda defende isso, né, que foi um problema aí, uma zica, né, que deu em algum mercado desse grande país asiático e todo mundo passou de uma grande infelicidade. Meu Deus do céu, pessoal, mas é isso daí. Quem ainda não faz parte na comunidade, manda e-mail pra entrar, curta o nosso vídeo, curta o nosso canal. Um grande abraço! Tchau!